Oi gente linda que acompanha o canal, como eu já tinha falado com vocês no vídeo anterior que eu ia ganhar algumas mudinhas de cebolinha As mudinhas chegaram, estão aqui, vieram da roça, né? Da feirinha, como eu expliquei, ó, mostra que é da roça, gente Que coisa mais linda, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrancar essas, todas que estão aqui e vou plantar essas Vou cortar esse cabelinho que a gente tem que cortar pra gerar raiz nova, né? E vou também colocar, dar uma misturada aqui nessa terra pra dar uma renovada, colocar mais um esterquinho que eu tenho ali com borra de café E que já tá bem, assim, curtido Então, vou arrancar, vou arrancar, vou misturar e volto Gente, eu queria mostrar pra vocês que a cebolinha hidropônica também dá certo Olha a profundidade que ela fica e olha a raiz, gente, olha Enraiza super bem na terra, muito bem, ó Mas é muito mesmo Então, quem não tiver a opção de ganhar com essa aqui me serviu muito, me deu muitas folhinhas Vou tirar ela daqui e vou passar pra um outro lugar Vou dar uma podada radical nela Meu coentro tá desse jeito, gente Olha como tá profundo, ó Olha Que maravilha A hidropônica dá certo? Claro que dá certo, muito certo Agora eu vou misturar isso tudo Ali também, colocar o esterquinho novo Agora eu vou colocar um pouquinho de esterco, que tá ali já curtido há uns dias Só pra dar uma renovada, mais ou menos Enquanto ela não fixar a raiz, eu não vou adubar Não vou colocar nem torta de mamone, nem farinha de osso E nem Aqui uns oitavos, né, que eles falam Vamos deixar aqui Ela fixa a raiz primeiro Então já está pronta Para o plantio Então vamos lá Vou deixar aqui pra mim abrir Olha pra vocês verem como tá bonita Tá perfeita A gente corta assim, bem baixinho E vai dividindo Gente, eu acho que vai dar Eu vou colocar de duas em duas Porque tem demais, gente Ó Tá vendo? Essa já quase não pega mais Mas eu vou tentar Tem que sair assim É, ó Essa aqui já não funciona Tá vendo? Como que a gente tem que ter maior cuidado Aperta Cadê o meu ajudante? Tô tirando essas melequinhas Melequinhas não, gente É a capa da A capa da Da cebola Tô limpando, né? Essa aqui é a verdadeira cebola Tendo que tirar com o maior cuidado Pra mim não perder Ó Muito boa Tipo, vou plantar mais aqui Porque tem cebola demais, gente A dona trouxe demais Mas foi muita Claro que a hora que ela Com certeza, né, gente Lá na roça Deve estar plantada no canteiro Onde ela pega bastante sol Por isso que tá linda desse jeito Ó Tão tirando É uma feirinha, gente Que tem aqui perto de casa Aí sábado passado Meu marido foi lá E pediu ela pra trazer Porque ele viu a minha luta Com essa hidropônica, né? A gente tinha ganhado uma Lá do meu irmão Mas era aquela de cabeça E a de cabeça O que que acontece? Eu tenho que estar replantando As cabeças Essa aqui eu vou deixar Pra plantar em outro lugar Então eu vou plantar ali e volto Este aqui já está plantado Agora eu vou começar A plantar este Tem muita muda, gente Mas bastante E eu vou aproveitar todas Eu não sou louva Né? Eu acho que vai ficar muito bom Só porque A terra está super adubada Já que eu venho lutando, né? Com essa outra Então vai ser muito bom E como eu gosto, né? Horta porque gosto A gente planta Quando render A gente passa pra frente Acho que eu vou ter que Até que os pulgão Dali já morreu, gente Bati fungicida Fiz com fumo Hoje eu estava vendo Naquele programa É de casa Fazer com leite E eu faço também Com o vinagre O álcool Eu luto de todo jeito Aqui com os meus pulgões Com os meus pulgões Não, que não é meu não Deus me livre Com esses bichinhos safados Que fica sugando as plantas Coitado Mas também não tem outro jeito, né? É o comezinho deles Prejudica? Prejudica Mas Vendo, gente? Como é bom Interior é assim, gente É tudo mais fácil Mais fácil é sim Porque a solidariedade é demais Você precisou Você pediu Eles dão Enquanto que cidade grande A gente compra Se você quiser plantar Você tem que comprar Então aqui está pronto Os dois Eu vou plantar Um pouquinho Para a minha vizinha Ela procura muda Também para mim E volto com vocês Coloquei aqui, gente Para mim fazer Um pouquinho Para a minha vizinha Ela também estava doida Atrás de muda de cebola Então O que a gente vai fazer Plantar algumas aqui Para ela E vou falar Que na hora que pegar Você muda de Muda de vasilha É assim que a gente faz Tá vendo? Tá vendo? Vou arrumar Quando os vizinhos tem Muda A gente tem também Quando os vizinhos tem muda E ela é uma pessoa sozinha Qualquer duas folhinhas Que ela picar no molho Molho, né? A gente aqui A gente fala no molho, gente Vai render muito Tá vendo? Então Da vizinha já está plantado Gente, eu plantei assim Porque a minha Tá mais espaçada Por quê? Porque aqui vai ficar fixo O dela não A hora que pegar Ela vai planejar lá Uma vasilha Para ela E vai estar tudo certo A terra já está estercada Tá lindo O resto que sobrou O resto que sobrou, gente Esse restinho que sobrou Que eu vou plantar Naquele canteiro Que eu vou mostrar Para vocês Aonde Eu ranquei a abóbora E vou plantar Aqui, gente Vai ser plantado aqui Nessa conta Onde tinha os pés De abóbora O que a gente faz? As abóbora Não deu certo aqui E eu preciso plantar A cebola O que eu optei? Vou arrancar Porque aqui bate Um pouquinho de sol Chegar para cá Acho que está dando Para ver direitinho Então eu vou Colocá-los aqui Já foram plantadas Duas vasilhas Essa aqui também Vai ser permanente Então tem que ser Mais espaçada Vocês não reparam Não, porque eu estou Com minha roupa de guerra Aqui Porque está chovendo Está um dia Muito bom Para plantar Principalmente muda Gente Tem que tirar Está vendo? Está um dia Excelente Para plantar E a gente Está plantando Esse pedacinho Que eu estou plantando Aqui É um dos pedacinhos Que bate sol E cebola Gosta muito De sol Então Que Deus abençoa A senhora Que me deu Que a dela Rende E ela vende Bastante Que ela é vendedora De cebolinha Ali na florinha Que Deus abençoa Ela Que a luz Do universo Passe atingir A sua plantação Que ela Pula bastante Para fazer Seu dinheirinho A gente A gente sabe Que vida de roça Não é fácil É tudo A tirada Do plantio Então está aí Mais um plantio Esses que sobraram Assim Que não saiu raiz Claro que eu vou picar Aproveitar Para fazer um Um molinho E vamos seguir A outra Que eu arranquei Hidropônica Podia plantar Ela ali Né gente Mas não Acho que eu vou Picar ela E vou fazer um molinho Picar Aguardar Para mim fazer O frango Amanhã Né Então é isso aí Gente Hoje foi o Plantio de cebola Beijo no coração De todos E está começando A chover Agora aqui Beijo Beijo